Tensão, expectativa, nervosismo, são os maiores competidores do planeta. Olha aí a largada, mais uma maratona e lá vai o TurboGas Covap. Ele é o favorito absoluto em todas as corridas e longa distância. Ou mais estável, afinal, o competidor não pode inclinar o corpo. O mais preparado em qualquer circunstância. Superando seus limites, fantástico! E TurboGas ganha por vários focinhos de vantagem. Amortecedor TurboGas Covap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Amortecedor TurboGas.